do selo Unicef, Caxias sempre vem se destacando na garantia e defesa de direitos da criança e do adolescente onde sempre a gente coloca até a questão do índice de mortalidade infantil que a gente conseguiu reverter que foi uma grande vitória para a cidade de Caxias e onde Caxias foi destaque para todos os 217 municípios do Maranhão então eu sou muito grata, eu sou muito feliz por representar Caxias no selo Unicef e defender os direitos da criança e do adolescente Caxias também fazer parte do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente então aqui é só mais uma prova do compromisso de todas as secretarias porque realmente nós temos uma rede que funciona está aqui o Conselho Tutelar representado por SNILD, demais secretários, vereadora Cíntia onde mostra o compromisso de todas as secretarias, de toda a rede intersetorial de Caxias que não mede esforços para defender e garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes então a todos um forte abraço e daqui a pouco nós vamos caminhar aplausos 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 aplausos